Informação de Azorias relaciona a publicação notícia de MN e a domingo, loram sanulores e nem fulham, maio liba, quando um problema de família Rosalito Hasoru e a COS, o resultado de que a Cábencia Celia até tem a entrega de uma Azorias que a Cábencia Belecelo e a COS, mas o que a Cábencia se fala de uma. Declaração Azorias contra a informação de Rosalias no Celia e a Cábencia e a Semana Ulu. Azorias nos atentam durante a Cábencia e a Cábencia de MN e a Cábencia. A Cábencia de MN e 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 a Cábencia de M e que a gente não está abstenando. E isso é que tem muita gente que está vivendo. E aí no momento que a gente estava um grande crise. Ninguém se torna a mais um grande hito para eles. Não se torna à closeira e não vai. Aí a Ameida nos dizia que era a ordem da faixão. E aí no meio de fevereiro, ela não esperava que ele se torne. Eu acho que ela é boa. Quando ela tem um fã que se conecta ao vivo, ela é boa ou não, mas ela tem uma partida. Aqui ela está com o trabalho. Nós fazemos isso de nada por um fã. Os pegados são os fãs são, ele é o seu pulmão. É muito perigoso. O seu passamento é o seu pulmão, então é o pessoal. Quando o seu pulmão tá atado, ele é o que o teu pulmão tem mais 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 mais. Não pode buscarm. Então se você não pode explicar para o que é. Mas isso não é fácil. Então essa é a eles. Até que os professores estão fazendo um monte de arroz. Aí eles viram lá no fogo. Depois eles viram lá no fogo. Mas elas viram lá no fogo. Aí eles viram lá no fogo. Certo para a eles. Então eles viram lá no fogo. Eles viram lá no fogo. Tem que ser velhado lá no fogo. Quando ela se faz, ela não mora. Antes de ver, ela não mora. Ela mora em casa, e ela mora em casa. E ela mora em casa, ela mora em casa. E ela mora em casa. Quando ela mora, ela mora em casa. Ainda não mora em casa. Nossa senhora. Depois da minha casa, ela mora. Mas a Rosalito recebeu a declaração de que a gente já recebeu o acontecimento de quando a gente já recebeu a sua entrega. A sua entrega vai ser uma coisa que a gente já recebeu a sua entrega. A sua entrega foi uma informação. O que é o que é o que é o que é? É isso aí. E aí, o que é isso? Se a gente pode colar a informação falta, não é lógico. Não é lógico, não é lógico. A gente tem que fazer isso, a gente tem que dominar a emoção, dominar a preocupação, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Rosalito Mousatete, em situação de cobrir a Sira, também a condição de ver a Sira, para controlar a emoção, é a ubr Cashino, espontânea última province na cidade de Flamengo de Mauro de Praia. Quem disse-nizia como lo mais companheiro? A gente tem que fazer isso e eu não sei, eu vou agradecer sem nemodo para quem falar, se eu sou da cidade, mesmo que risadas são focatei, os mamores são, lobo de Rosalito Mousatete, Rosalito Hela ou na Ia Azor e a Cosfating e a Tinang Koto, no cada fulano sempre selu ma bebanhira a implementar cerca sanitária tambem pandemia COVID-19, e bem resulta Rosalito nina serviço parado, nia labele ou na selu hanesang antes, no tenki a dia pagamento bakos. Azor ea reconhece kata, nia haruka duni sida atumbele muda sai ou na husi nia Cosfating e a inisi fulano Mayu tinang ne. Tuirnia, lor lorang nia emabarak ba visita Rosalito no nia familia, honu nia tauk ben hira emanebe la kunyensi ba bebek sirne Cosfating beli hadait COVID-19 tambem nia kondisau moras. Lucrecia Bakung, Joannico Pinto, ZMN.